Em Timor-Leste tem sido muito difícil, compreensivelmente, emitirem-se passaportes, porque passa por um processo longo que é tratado em Portugal e não a embaixada, não tem meios para isso. Então, frustrados e com promessa e manipulação de elementos agiotas em Timor, vocês vão a Portugal, compram bilhetes, bilhetes até excessivamente caros de viagem a essas pessoas, portanto, pagam o bilhete a essas pessoas, os jovens fazem empréstimo informal de elementos, pedem 5 mil dólares, ficam endividados ao juro de 100%, neste caso, e vêm para depois, ou ficam cá, se encontram emprego, ficam cá, ou vão para a Inglaterra ou qualquer outro país europeu. Portanto, normalíssimo. E eu, pessoalmente, eu não tenho qualquer preocupação, problema em nossos jovens saírem. Há já tanto esforço a decorrer, por parte do Estado português, por parte das freguesias, dos municípios, com as nossas autoridades, em particular a Embaixada de Timor, em Portugal, para alojar as pessoas, os que querem ser alojados. E também já tem havido ofertas de emprego. E alguns, eu já estive ontem, estivemos na Embaixada, estive com um dos jovens que já fala razoavelmente português, e está já, portanto, está a trabalhar, e, portanto, vão lentamente, gradualmente, ser integrados no mercado de trabalho em Portugal. Ou, adquirindo a nacionalidade, o passaporte, são livres, vão tentar, na Espanha, na Inglaterra, ou onde haja já, ou a tendência, vão onde haja já, uma comunidade timorense, que também lhes dá apoio e ajuda na busca de emprego. O número que está em Portugal, alguns não querem ser alojados, continuam ao ar livre. Por quê? Porque dizem, se nós saímos daqui, depois já não vão prestar atenção, depois não vão tratar da nossa nacionalidade. É uma pressão que estão a fazer.